Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez Otamos, Otamos com o programa de Youtubers Life. Galera, o negócio é o seguinte, nós temos que descansar, nós temos uma grana violentíssima aí, né, duzentos e poucos dólares, deixa a nossa mãe aqui no vácuo, não tem problema. Vamos nessa, recuperando ali os nossos pontos de... O que você quer, velha? O que você quer? Fala pra mim. Ih, tá brigando comigo? O que? Tá falando que eu não fui pra escola, cara, uau! Que grande problema, hein galera? Realmente um grande problema, não tem problema, nós vamos comer agora e depois nós vamos pra escola, beleza? Dia 28 nós teremos um teste, eu ainda não estudei absolutamente nada pra esse teste, então nós temos aí 24 dias pra poder fazer a boa, beleza? Então vamos nessa, partiu, vamos comer. Se bem, galera, que eu vou cortar essa ação, eu não vou fazer essa ação agora, ah, new game video, vamos nessa. O que nós temos aqui pra poder fazer um vídeo violento? Counter Streak, beleza, tô satisfeito com Counter Streak, Start Video, nós temos aí um Station que é realmente violento e violento pra caramba, o que me deixa bem contente, bem tranquilo, bem sereno, aqui não tem muita coisa que a gente pode fazer não, continue, vai ser a gameplay número 2, beleza, boys? E vamos ver de qual que é, cara, Counter Streak gameplay, uau! As coisas estão ficando interessantes aqui pra gente, né? Beleza, isso pode ir lá pro outro lado, só umzinho ali maroto, e esse aqui, só tem um que combina de fato, o que me deixa triste e depressivo, e esse aqui, só um que combina de fato, o que também me deixa triste e depressivo, alright, boys, e esse finalzinho aqui também só tem um que combina de fato, o que também é muito triste e depressivo, boys. Well, o que que nós temos aqui? O que que nós temos aqui, galera? Esse aqui pode entrar aqui, e esse aqui pode entrar aqui, não é mesmo? Eu acho que fica um pouquinho melhor. Agora eu consigo lançar aqui toda a edição que eu quero adicionar de fato, e eu posso processar esse vídeo. Excelente, contente, ali foi de boa, a qualidade do vídeo foi realmente muito boa. Tá começando a melhorar, até porque o nosso PC agora, ele é simplesmente violento bagaralho. Claramente nós vamos publicar esse vídeo, porque, mano, nós somos uma garota, velho. E quando você é uma garota, você simplesmente não precisa pensar nisso, você precisa pensar no decote, e no cabelo arrumadinho, na maquiagem bem feita, e nesse tipo de coisa. Não, tô brincando, gente, claramente eu falo assim, mas é zoando, né? Alright, o que que foi, cara? Não, velho. Cara, eu mandei a parada? Uau. Na moral, velho, na moral, vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui? Opa, eu ganhei um goodbye simples, go shopping. Vamos dar uma olhada nisso aí. Eu deveria trocar de roupa, né? Tudo bem, né? Go shopping. What the fuck? Eu não tô acreditando, eu não consigo fazer nada. Tudo bem, né? Vamos estudar, galera. Eu vou estudar mais uma vez? Eu poderia trabalhar, mas nós temos grana o suficiente pra poder fazer isso. Caracas, velho, a internet aqui de casa, ela é simplesmente terrível, né? O que me deixa bem triste e depressivo, galera. Bem triste e depressivo, maravilha. O vídeo, ele foi mandado, que é uma parada muito boa. Alguém reclamou? Ah, ela tá falando que a edição não foi tão bacana assim, mas tudo bem, galera. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pro shopping. Vamos pro shopping? Shopping, que eu tô falando as compras, né? Vamos no Amazon, ó. O que que tem aqui pra gente poder comprar? Pô, eu já comprei praticamente todos os jogos aqui. Não era bem o que eu queria, não. Dá uma olhada aqui no PC World também. Webcam. Será que brotou algum webcam aqui boa o suficiente? Não, o microfone também não apareceu nenhum. Eu vou trocar o microfone, galera, porque isso aí talvez pode me ajudar. O headphone. Eu vou comprar um bom headphone agora também. E pra edição eu já tenho o Final Premiere Lite, né? O que é uma parada realmente muito boa. Ok. Monitor. Nós podemos comprar um bom monitor também, hein? Uau. Eu vou comprar esse fodendo monitor aqui. Galera, tranquilo. Tranquilo e sereno. Eu vou comprar todas essas coisas, tá? Yeah. Excelente, velho. E é tudo aquilo que eu realmente deveria fazer. Dar um upgrade violento aqui em todas as nossas coisas, né? Por enquanto eu não vou nem pensar nisso aqui, galera. Hashtag. Hashtag. Clique no play. Faz a boa. Vamos dar o up aí no canal. Só lembrando, você aí que curte o canal do Manoelismar. Ajuda o Manoelismar aí a fazer... A ficar milionário, beleza? A ficar milionário dando like um favorito. Adicionando aos favoritos, isso vai ajudar pra caramba o Manoelismar. Ué, era só isso mesmo? Não, né? Nós compramos um fodendo monitor. Uau. Mudou alguma coisa? Claro que mudou, galera. Não, cara. Eu não quero. Fica quieto. Holy shit, você é uma pessoa muito chata. Você realmente é uma pessoa muito chata. Beleza? Galera, nosso vídeo ainda tá rendendo. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma dormida violenta aqui. Depois nós vamos comer. E depois nós vamos trabalhar, beleza? Estudar. Eu coloquei estudar? Não, cara. Eu não quero estudar. Eu quero comer. Comer. E depois trabalho. O que nós vamos fazer? Algo rápido, vai? 4 horas, alguns dólares. Eu acho que é mais do que o suficiente pra gente poder fazer a boa. E vamos nessa, velho. Vamos nessa. Provavelmente nossa próxima aquisição, galera, vai ser alguma coisa relacionada a roupas. Não sei. Alguma coisa assim. Vai. Vamos dar uma olhada no que dá pra fazer. E aí nós, de fato, vamos o fazer. Tranquilo? Ô, mina. Pra que você tá voltando pro quarto? Você é algum tipo de demente? Cara, saia da cozinha e vai embora da tua casa. Parece que você é mongoloide. Maravilha, galera. Olha lá. Caraca, eu estudei relativamente bem, né? Eu acho que se eu manter daquela maneira ali, eu vou ter mais ou menos um C. Eu quero pegar pelo menos uma nota verde ali pra poder ficar tranquilo e sereno. Beleza, boys? Tranquilo? Alright. Opa, o Bay Boys. Uau. E eu desbloqueei um novo tipo de vídeo, o que é simplesmente sensacional. Não tenho estrelas pra poder colocar aqui, mas eu tenho aqui alguns upgrades. O que eu ganho com isso, né? Ganho... Nada, cards, whatever, light builds, roupas e whatever. Whatever, whatever, whatever. Vamos dar uma olhada aqui no que que eu posso fazer, vai. Tô me sentindo muito feio. O que que eu tenho de roupa? Nossa, eu tenho uma roupinha rosa. Alright. E aqui? E eu posso colocar uma roupa bizarra de feia, né? Ih, mano, esse tarado aqui. Não, doido. Eu não quero, não. Ele tá falando sobre... Não, cara. Eu não quero, não, velho. Cara, eu não consigo clicar em não, galera. Ah! Será que... O que que tá acontecendo? Put your game in your life? Como assim, cara? Será que eu tenho que comprar um novo jogo? Sei lá, vamos dar uma olhada aqui no shopping. Eu vou comprar um novo jogo, já que o meu vídeo também já não tá rendendo nada. Ahn... Idea, Amazing, PC Road, All Consoles. Maravilha. Vamos dar uma olhada... Puta, mano, foda que eu já comprei praticamente tudo que eu poderia comprar aqui, hein? Meu PC, ele tá realmente vida louca. Well, o que que nós temos aqui? Temos o Planet Wars Cutter 2, que é bacana. E o Samurai Cassino, que parece bacana também. Eu vou comprar esse jogo. Vamos esperar ele chegar. 4.8 horas pra ele poder chegar. Enquanto isso, nós vamos estudar. Task Complete? Alright, boys, alright. Era só comprar o jogo, então. Não era necessariamente você pensar em fazer um vídeo do jogo, que também é bem tranquilo, né? Chegou ali a parada. Minha mãe vai me torrar a parcimônia, falar que eu tenho que trabalhar, vou estudar mais. Vamos ver o que que ela vai falar. Fala, tia. O que que você quer? Whee! What? Cara, qual que é o teu problema? Acabei de voltar da escola. Você parece que tem hemorróida, sua velha. Tranquilo, galera. Mais um jogo foi adicionado ali. E depois nós vamos fazer mais um jogo, mais um vídeo, que vai ser necessariamente do Planet Holy Nelson, beleza? Bom, agora tem as primeiras impressões. Ué, eu não desbloqueei as primeiras impressões? Como assim, cara? Não faz sentido biológico? Holy crap. Alright, não tem tanto problema assim. Eu achei que eu tinha desbloqueado as primeiras impressões, mas aparentemente não, hein? Microfone. Microfone sem filtro. E tem aqui o monodirecional, que eu ganho mais dois de speakers, né? Excelente. First blood. First blood. Alright? Esse é o nome do nosso vídeo e vamos nessa, velho. Vamos lá trabalhar em relação à edição e gravação aqui. Beleza? Olha lá que bonitinha, né? Que bonitinha. Ok? Não tem, cara. Não tem como eu decidir alguma outra coisa, tá ligado? Ah... Esse aqui. Acho que eu me ferrei, mas tudo bem. Esse aqui, que ele vai dar duas vezes mais o Holy Nelson. O que é uma parada vida louquíssima. E agora não tem muito o que eu posso fazer, eu só tenho que terminar aqui com o acting, né? Alright. Próximo. 21 pontos de rendering points. Uau! Isso é realmente overpower, guys. Isso é realmente overpower. Aqui e esse aqui. Maravilha. Effects. Pô, só temos esses efeitos, velho. Isso aqui me deixa assustado, hein? Realmente me deixa assustado. Se bem que nós temos muitos pontos agora. Pô, upload 20 horas. 69%. Holy moly, boys. Caracas, maluco. Isso foi muito bom. Pô, claramente nós vamos fazer o upload desse vídeo aqui. Well, nós temos que comer, trabalhar e estudar. Tá, primeiramente nós vamos... What? Não. Vai se fuder, cara. Que mina chata. Holy shit. Ah, trabalhar. Nós vamos trabalhar aqui. Eu posso trabalhar o máximo de horas possíveis e depois nós vamos estudar. Beleza. E eu vou colocar a mina aqui pra dormir também, porque provavelmente ela vai chegar exausta aqui na casa dela. Tranquilo? Então o upload vai demorar 263 horas. Bem-vindo ao meu mundo. GVT, libera a internet de 50 MB aqui pra minha casa logo. Caramba, como vocês estão enrolados. Como vocês estão enrolados. Caracas, a nossa mina, ela realmente ficou cansada, hein? 114 dólares, galera. Tá funcionando e tá funcionando muito bem. Eu só não entendo porque, diabos, ela volta pra casa pra poder fazer a boa, né? Mas tá tranquilo também. Back to School. Beleza. Ganhei ali algum XP. Put a game in your life. Novamente, velho. Caracas, que zoado. E depois eu só vou dar uma dormida violenta, né? O que é uma parada bacana. O que é uma parada realmente bacana. Aqui tem uns Rolly Nelsons e tal, mas pra ser bem sincero, whatever, galera. Whatever. Carta. O que nós temos aqui? Serious Greeting. Beleza. O que foi isso? Que barulho foi esse? O que que rolou? Eu vou promover esse vídeo, galera. 120 dólares. Uau. Como é cara, hein, velho? Holy crap. Eu queria promover só pra ver de qual que é, galera. Vamos trabalhar, então? Quantos dólares eu preciso? 10 dólares. 2 horas. Beleza. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso de fato. Caracas, o vídeo tá rendendo uma grana violentíssima, hein? Like, bagaralho. Excelente. 13 mil views. 13 mil inscritos. Que é muito bom. Muito bom de verdade. Vamos promover. Ué? Ah, eu não tenho um desbloqueado? Será, cara? Ah, record video. Ok, cara. Quanto que é a parada? 72 dólares mais XP. Que jogo que ele quer? Samurai Cassino. E eu posso comprar ele. Ah, e ele ainda vai me mandar o jogo? Será? Pô, se ele for me mandar o jogo, vai ser de dual played. Como funciona esse lance de promover, hein, cara? Como funciona? Será que chegou o game aqui, velho? Samurai Cassino. Excelente, galera. Um new video game. Samurai Cassino. Maravilha. Pena que ele não tá tão bem assim, né? Mas, de um modo geral, tá tranquilo e sereno. Vamos nessa, velho. Vamos continuar. Samurai Cassino. Ok. E o que que é isso aqui? Ah, é o que que eu tenho que fazer por enquanto, né? Cara, o bom desse novo PC é que ele simplesmente estraga muito menos, né? O que é algo simplesmente sensacional. Sensacional. Alright. Sirius, comente e fone. Comentário sério, pô. Comentário sério. E agora o que que nós temos aqui? É, não tem muito o que que a gente pode fazer, né? Rap Expression. Alright. Samurai Cassino é um jogo de corrida. Qual que é o seu problema? Loading Screen. Serious Coment. Ok. Quatro pontos, galera. Well, eu só precisava de um. Excelente. Excelente. What? Ih, meu PC deu pau só porque eu tava falando. Holy crap. Qual que é o teu problema, jogo? Você parece um tanto quanto exaltado. Aqui. Aqui. E aqui. Não tem muito o que que eu posso fazer? Title. Grid Color. Soft Focus. Processar. O jogo, ele não foi tão bem aceito assim. Mas de um modo geral, ele tá ok. Galera, eu vou para ele de qualquer forma porque eu quero os dólares, né? Então, publicar o vídeo. Só que o PC tá quebrado, né? 20 doletas pra poder arrumar. Holy moly, velho. Joguei uma nova carta. Ah, uma introdução com o logo. Uau. Introdução com o logo é super profissional, hein? Vamos levar uma comida? Enquanto o cara trabalha aqui no PC. Não tem muito o que que eu posso fazer, não. Enquanto tá renderizando, o cara tá consertando. Maluco, esse cara aqui é um gênio. Sério. O cara simplesmente manda muito bem, velho. Show Results. Pô, foi relativamente bem isso aqui, hein? Ganhei 40 dólares. 31 mil views? Holy moly, boys. Caracas, por que que tem tantas views assim nisso aqui, velho? Nossa, mano do céu. Olha esse upload. Simplesmente sensacional, hein? Galera, eu vou juntar alguns dólares. Eu quero dar uma olhada... Eu vou... Estudar. Eu quero dar uma olhada, galera, no que se diz respeito a... A novos consoles. Eu quero comprar um novo console pra eu poder ter a liberdade de fazer vídeos de outros consoles também, beleza? Caracas, maluco. Ah, vamos aceitar isso aqui, vai. Ok. Upload vídeo, Samantha. O que que você tá querendo? O que? Share apartment. 160 dólares pra eu poder depositar e tal. Click left door. Pra escolher a sua casa. Olha, mãe, o que que foi, cara? Sua casa. Beleza. E eu posso me mudar pro apartamento, galera. Bom, a internet, ela é quatro vezes mais rápida, né, velho? Então, então é da hora. Só que é aquela parada, né? Eu não preciso mais estudar. Eu preciso... Eu tenho os cursos lá. E eu tenho um roommate que é muito chato e fica usando meu computador. Ai, 80 dólares por mês. Vamos mudar, galera. Eu sei que eu tô me mudando muito rápido. Mas eu tô achando que a gente tem... Eu vou focar bastante em trabalho a partir de agora. E eu vou me manter nisso aí, beleza? 180 dólares. Beleza. E agora eu tenho que chegar a 50 mil inscritos? Mano, você tem peitos. Tá? Você simplesmente tem peitos. Bom, é aquela parada, né? Agora você tem a geladeira ali. E você pode comer um sanduíche, beleza? Eita, sanduíche. Não, não quero comer não, cara. Pô, você vai ficar aqui na minha cara até quando eu tiver que... What? Na moral, velho. Beleza. Maravilha, cara. Pelo menos o... Nossa, chegar a 50 mil subscribers, cara. Ah, tia. Ah, eu posso comprar comida que ela quer que eu faça todas as coisas? Holy shit. E eu posso comprar qualquer coisa, né? O sanduíche, eu posso comprar a salada. Vamos comprar, sei lá, duas saladas, beleza? Comprar. Comprar. Alright. Funcionou e funcionou muito bem, galera. Nós temos a TV de plasma agora, né? Sand Clots, Start Curse também. 15 dólares que eu tenho. Dá pra comprar alguma coisa? Claro que não, porque isso aqui é muito caro. Isso aqui realmente é muito caro. Olha, narração e script da hora e dura um dia. Interessante. Maravilha, galera. Pô, foda que eu tenho que agora arrumar um ângulo que seja bom o suficiente pra tudo aqui, né? Bom, work. Vamos começar a trabalhar, galera. Só lembrando, 12 horas, 60 pilas? Uau, interessante, hein? Interessantíssimo. Vamos ver só, eu quero dar uma olhada pra ver se eu não tenho nenhum tipo de trabalho. Fade to Black. Sensacional, cara. Fade to Black é da hora. Comprar ali um vídeo, um jogo no Amazing. O que nós temos aqui? Friends. The Friends of My Friends. Legal. Só que whatever também. Online chat. Pô, eu tenho que conversar com alguém, velho? Holy moly, sério mesmo? Nenhum outro pedido e eu tenho que chegar a 50 mil subscribers. Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Uma nova fase se aproxima, beleza? E aí a gente se encontra no próximo vídeo. Não se esquece, avalia, comenta e adiciona os favoritos. Isso ajuda muito, manda eles mais na divulgação do vídeo do canal. Ou te liga a hashtag, clica no play, no teu sobrenome aqui dentro do YouTube. E compartilha esse vídeo com seus amigos também. Beleza, boys? Um grande abraço pra geral. Valeu, falou, fui, tchau.